Olá, tudo bom? Você é meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como criar pastas, diretórios dentro do gerenciador de arquivos na hospedagem da HostWeb. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é acessar o gerenciador de arquivos da hospedagem. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, nós vamos estar acessando a pasta, o diretório atual, onde a gente deseja criar novos diretórios. No meu caso, eu desejo criar novos diretórios na pasta public-underline-html. Então, eu vou acessar a minha pasta public-underline-html e já dentro aqui ele vai mostrar todos os arquivos e todas as pastas que eu tenho criado dentro desse diretório. Então, para criar uma nova pasta é realmente bem simples. Basta você vir no menu superior, no canto da esquerda, e clicar no ícone mais pasta. Então, basta clicar e ele vai pedir para você inserir o nome dessa nova pasta. Eu vou colocar aqui de exemplo como o nome de tutorial. Então, basta você colocar e clicar no botão Create New Folder. E prontinho, automaticamente ele criou essa nova pasta. Se você entrar dentro da pasta, ela vai estar obviamente vazia, porque acabou de ser criada. Porém, se você quiser, você pode criar a nova subpasta. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 01. Vou entrar, clicar, criar nova pasta 02. E assim por diante, você pode criar quantas pastas quiser. E ele, conforme você vai criando, ele vai mostrando aqui, por exemplo, no guia do diretório que você está. A pasta, então, fica publica, underline, html, barra, tutorial, barra 01, barra 02, e assim por diante. Então, é isso. Nesse vídeo, você aprendeu como está criando pastas no gerenciador de arquivos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.